Gostaria de iniciar essa nossa reflexão, de mostrar a questão da minha comunidade religiosa, da João Miguel, da Mariana, do Adalto, da Fábio Fábio, da Fábio Marcelo, do Padre Anjá, da Fábio de São José, também da minha colega de turma, que vieram comigo celebrar hoje o João da Minha Vida. E eu acredito que desde criança que a melhor forma de celebrar a vida é com aqueles que a gente ama, e não existe ninguém mais importante do que Jesus Cristo. Então não é a festa, não somos poucos inteiros, que nos faz felizes, mas de fato reconhecer aquilo que nos dá a vida, que alimenta a nossa vida e fortalece aquilo que somos. Por isso que a melhor forma de celebrar o aniversário é de fato demonstrando gratidão a Deus, e com a palavra de hoje, Deus quer também nos mostrar, e eu destaquei dois pontos da liturgia que eu acho, de grande importância. Na primeira liturgia da Carta de São Paulo dos Brindes, ele diz, Na verdade conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, divino que era, tornou-se pobre, por causa de vós, Pai, que nos torneis ricos com sua pobreza. E o Evangelho, a mais dos mil e dos mesais que nos perseguem. A liturgia de hoje nos apresenta a generosidade como um tema, e como é importante entender o sentido da generosidade. E a essência da explicação que isso sugesta, está justamente naquilo que São Paulo explica, Deus na sua riqueza se faz foco para nos enriquecer. Deus é divino, Deus é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, Ele é tudo em todas as coisas, mas Deus se esvazia desta riqueza, ao assumir esta humanidade, para nos dar toda a sua riqueza, com os dons, os cariças do Espírito Santo, os cariças da vida, a criação, a possibilidade de gerar vida, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a capacidade que o ser humano recebeu de gerar uma nova vida, é um rio de don, é um rio de poder, imagine que as mulheres poderem gerar uma nova vida no seu tempo, os esposos poderem participar desta geração, e se há um divino que Deus nos dá, é Deus nos enriquecendo, com aquilo que Ele tem de melhor, por isso Ele assume a nossa humanidade, para esperar que nós aprendamos a administrar, as suas riquezas, os seus dons, e somos confiados, por isso a ilusão nossa achar, que tudo é nosso, que tudo é meu, e esta é uma grande linguagem do mundo de hoje, é meu, é meu, as crianças infelizmente crescem hoje aprendendo muito isso, isso é meu, isso é meu, ai, eu não era coleguinha, não sei partilhar, eu quero, eu quero agora, vamos ficando adolescentes assim, e depois também nos tornamos adultos dessa forma, a esposa é minha, a esposa é minha, o filho é minha, a filha é minha, a casa é minha, o carro é meu, o dinheiro é meu, o carro é meu, a igreja é minha, nada nos pertence, porque tudo vem de Deus, isso aqui não é do padre do carro, nenhum dos padres que aqui estão, mas é de Deus que nos concedeu tudo isso, Deus nos deu a possibilidade, de eu ser padre, de você ser mãe, de você ser pai, de você ser filho, de você estar vivo, é dom de Deus, dá lugar gratuitamente, é Deus não se enriquecendo de tudo isso, e cada gente perguntar, e eu faço, e hoje o dia do meu aniversário, justamente essa reflexão, como eu administro os bens confiados a mim, o meu ministério sacerdotal, esta obra, a minha comunidade, a minha vida, a minha saúde, a minha família, celebrar o aniversário também, é saber fazer uma boa realização de vida, de como eu tenho administrado, os bens que Deus me confiou, e como eu tenho sido generoso, ou não, se eu não sou generoso, o suficiente o bastante, para doar a minha vida, me encomercer, para de outra riqueza, então eu não entendo, que o sentido da vida cristã, e isso vale tanto, para os bens materiais, mas também para os bens espirituais, São Paulo vai chamar a atenção justamente disso, quando ele fala, que a comunidade é progredir ruim, não é para eles ficar orgulhosos, e portarem para eles, mas é para distribuir, aquilo que eles progrediram, que é uma grande tentação, para nós também, na vida espiritual, quando progredimos, na vida espiritual, temos vida de oração, somos fiéis, seguimos os fundamentos, somos um bom cristão, somos carigosos, nós corremos a tentação, de achar, que nós estamos vivos e suficientes, e não queremos perder, esses pessoas, e aí guardamos, não queremos mais partilhar, com isso que o Evangelho de hoje, vai dizer claramente, reze pelos seus inimigos, aqui está o grande desafio, do ser humano, pois foi assim, que Deus pensou a nossa, Deus, nos rebaixar, na condição humana, elevou o homem, à condição divina, mesmo que nós não rejeçamos, porque fomos um fiéis, traímos e abandonamos, a Deus e o seu progredo, e Deus reconheçou-se, sobre o ser humano, segure-se, generosidade mesmo, é debruçar-se, o gesto de debruçar-se, sobre alguém, é o que? Proteger, mas proteger, não é passar a mão na cabeça, não é aceitar os seus juntos, é aceitar o pecador, sem aceitar o pecado, mas, eu também não posso, guardar o lado, e se o meu irmão errou, eu também erro com alguém, por isso que eu sempre digo, com as pessoas, quando malvado, eu tenho uma dificuldade, mesmo em perdoar, a resposta, é uma palavra de Deus, reze pelos seus inimigos, porque quando você, até mais, rezar pelos seus inimigos, vocês colocam o sujeito, em um canal da graça, da mesma forma, como eu amamos, sou alguém, eu me coloco, sou alguém todo, inimigo, quando eu jogo a praia, em alguém, quando eu amamos, sou alguém, quando eu xingo alguém, isso não pode vir de Deus, então vem de quem? do inimigo, então ele vai fazer mal, aquele outro dia, mas eu também, me tomo cardal, neste mal, então me afeta, por isso que quando a gente, reza pelos inimigos, com o tempo, nós vamos seguir, o nosso coração, ficar mais, branco, sereno, quem fez as experiências, sabe que durante a história, como o seu coração, vai estar dando mais, não quer dizer, que você esqueceu, as pessoas, tendem achar, que eu mais crescer, você consegue, passar com a borracha, da sua história, não passa, eu cometi muitos erros, e não me orgulho deles, e arrependi, já tive a absoluição disso, mas isso não, some da minha história, mas isso não me abate mais, eu já, amadureci, eu cresci na fé, é isso que Deus, quer em nós, isso a algação, é o canal, a algação, apoiando o nosso coração, sabe a gente, olhar o corpo, com mais tranquilidade, com mais generosidade, compartilhar, com aquele que não tem, os bens materiais, mas também, os bens espirituais, por isso, nunca nos pegamos, o grande sinal, de que Deus nos mostrou, Deus o fez pobre, para a algação, enriquecer, com tudo que ele tem, se nós somos afastados, materialmente, que Deus foi muito generoso, no quarto do nosso, espere que eu também, seja muito generoso, se Deus me enriqueceu, com os bens espirituais, esperando também, que eu seja generoso, com todos os bens espirituais, se eu sou uma pessoa madura, que eu saiba lidar com os outros, com essa maduridade, nunca puxa o povo, porque ele não tem capacidade, de se dar, as vezes nós somos assim, evoluímos, e o outro está aqui embaixo, então eu quero um outro, nessa parte, de um gênero legal, as vezes é necessário, receber alguém do outro, para ajudar, subindo, isso é generosidade, isso é comunidade cristã, é esse o projeto, de Deus para o bem, sejam generosos, compassivos, mansos, humildes, serenas, pacíficos, homens, por isso, hoje, ao deságuer esta santa missa, peço que Deus conceda, cada um de nós, e peço que Deus, também, ao padre Lucas, nós dois, nos celebramos, conversar hoje, e Deus nos conceda, essa generosidade, dos sacerdotes, de jamais, que os sacerdotes, o sacerdote é nosso, que a igreja é nossa, mas o nosso que nos termos, é do povo e da igreja, e de Deus, que nós possamos ser bons pastores, homens de fé, que possam conduzir o seu povo, cada vez mais, para o coração, e por isso, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para a ser que seja o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo,